É carnaval e a gente vai comer até o copo em que o sorvete vai ser servido Esse é mais um vídeo feito em parceria com a Paviloche Marca de sorvete maravilhosa aqui do sul Pra ver mais coisas que rolaram com eles, clica aqui nesse pó de sorvete Aproveita e assina o canal e dá um like agora Vai lá que eu espero É carnaval e muito provavelmente você tá na praia Se você é como a maioria dos meus amigos, você tá numa vibe mais natural Porque deve estar passando o dia inteiro de biquíni Eu sou do time que não existe época do ano pra não comer um brigadeiro Mas ei, eu respeito você, você tá nessa vibe light A Paviloche tem um sorvete de morango com chocolate chamado Tentação Que se eu não visse a caixa, eu jamais diria que era um sorvete light Então pra acompanhar ele, eu vou me inspirar na torta que a Flávia do lactose não ensinou a fazer aqui E fazer um copinho de amêndoas com nozes Que choque, você vai poder comer Como o sorvete não tem adição de açúcar, eu também não vou colocar E pra adoçar, eu vou usar tâmaras Vamos ver como é que faz Eu vou usar tâmaras Eu vou usar tâmaras O óleo de coco que é o que você usa pra fazer o teu copinho ficar no lugar Fica em consistência líquida a partir dos 25 graus Então como é verão, é melhor você deixar o teu copinho na geladeira E de preferência no congelador Agora a gente vai cobrir o copinho com uma camadinha de chocolate Assim você garante que ele fica inteirinho E ainda cria uma camada impermeável pro teu sorvete Maybe, maybe not now Ooh, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Maybe I didn't make it clear Maybe, maybe I didn't make it clear Maybe, maybe I didn't make it clear Maybe, maybe not now But you keep on hanging around Keep on hanging around Se você quiser ir um passo além Você pode fazer ou a calda de morango Ou a melhor calda de chocolate do mundo Pra acompanhar o teu sorvete de tentação Se você tá na praia com filho, sobrinho Ou qualquer criança Fazer esses copinhos é uma atividade super legal E eles ainda podem comer o copinho com sorvete depois Maravilha! Nas próximas semanas vai ter mais jeitos maravilhosos De comer sorvete com essa parceria Copa Vilos Então assina o canal se você também é apaixonado por essa delícia Não se esquece de dar um like e voltar sempre Tchau! E esse sol agora? E esse sol agora?